Pra você que tá chegando aqui, quem fala é o Romanix. Hoje a gente vai continuar mais um episódio de Anti-Arte L4. Eu espero que vocês estejam muito bem pra esse jogo, né, que tá sensacional. Lembrando que a gente tem a playlist salvo aqui no canal, né, e caso você não sabe como eu cheguei aqui, assista os outros episódios. Não esqueça de deixar o like e se gostou. Só se realmente gostar, inscreva-se. Então vamos continuar aqui, a gente se separou do irmão, né, em busca da... da torre seta. Olha, o bagulho tá cheio aqui, hein. Ó, açougue, açougue. Isso tá gravando, tá gravando. Sim, o ar. Bonito, né, cara? Ó, 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 um guaxininho, cara. Vai roubar minha carteira, quer ver? E aí, gosta disso? É um lémurinho o nome. Não, obrigado. Que gracinha. Ó, que legal, cara. Ah, vou arrumar um cachorro, olha que legal. Posso chamar ele de Victor? Claro. Vambora então, garoto. Garoto. Tem razão, cheira bem mesmo. Garoto. Com licença. Não dá, vamos nós. Vamos ter que entrar furtivamente. Não vai dar pra entrar? Exatamente. Ficou em Victor na palavra furtivamente, Sully. Tá. Ei, Sully. Acho que dá pra passar por aqui. Acho que sim. Nossa, é uma queda e tanto. Tá tudo bem aí atrás? Vai no seu ritmo que eu vou no meu. Bom, pelo menos tem uma bela vista, né? Realmente, é alta. Pra quem tem labirintite, é um perigo. Ah, tem outro símbolo no chão do pirata, ó. A balança. Ah, Edward England. Boa pergunta. O que a gente procura? A gente procura o tesouro, né, Sully? Tá aqui a porta principal. Não, ali é a porta principal, então é pra cá. Vamos ver. É uma torre de relógio bem alta. É? É mesmo. Ah, o que que tem aqui? Ah, pra colocar moeda. Leão. O duque. Primeira palavra do dia, duque. Chifrudo. Tá, então. Primeiro escorpião. Escorpião. Primeiro escorpião, aquário, leão e todo. Escorpião, aquário. Escorpião, aquário. Esqueci qual é o outro e touro. O secultor é o último. Leão. Escorpião, aquário, leão e touro. Vai. Não esquece. Foco, Roma. Eu já volto. Aí, Sully, olha só. O relógio ainda funciona. É, eu percebi. Agora tenta não se prender nessas credagens aí. Pode crer. Tá. Tá aí, onde tá o escorpião? Ah, lá em cima o badal. Me dá uma coisa ruim, cara. Chega a me dar uma bestia esses pulos do rei, cara. Essa aí foi quase. Tudo bem? Sim, me leva. Tá. Aqui tem alguém pra tocar? Não. Não. Então agora continuamos. Meu Deus. Meu Deus. Aqui o que que é? Aqui é o leão. Tá, o leão é o terceiro. Primeiro não é o leão. Temos que subir mais. Escorpião é o primeiro. Escorpião, aquário. Escorpião. Aposto que Avery era escorpião. Tá, o escorpião é o primeiro. Escorpião. Escorpião está aberto. Ok. Então vamos pro próximo. Escorpião, leão. Leão é o terceiro. O touro é o quarto. O aquário tá onde? O aquário tá lá embaixo. O aquário tá aqui embaixo. Ai, cara. Achei que tinha errado. Aquário. Aquário. Não sou bem gente bordo. Massa é as piadas que ele faz, gente. Ah, ele dá sempre que... Piadinha aqui, a piadinha ali. Dois já foram. Faltam dois. Vamos ver. Tá, aquário. Beleza, só que agora o certo é eu voltar lá no... No leão. Não era aqui o leão. Aqui, aqui é o escorpião. Tá, o leão é ali. Ah, aqui, aqui. Aqui tem uma escada, pelo menos, pra descer. Eu ia me jogar lá de cima. Certeza que eu ia morrer, tá? Leão. Leão. Eu amorei uma leonina. Leão. Leão está destrancado. Leão destrancado. Agora falta o touro, que ele tá lá em cima. É o touro. Agora como é que vai o touro é um mistério, né? Provavelmente tem que dar uma volta aqui. Hum, tem que fazer todo um Paranauê, cara. É por cima. É por cima, mano. Nossa. Calmou. Calmou. Meu coração, coração, segunda palavra. Ei, Sunny, alguma novidade do Sam? Aí tá bom. Ele deve estar bem. Deve ter esquecido de carregar o telefone. Valeu. Olha. Hum. Pera aí. Tô subindo. Tem outro sino. Tá. Concluímos ali. Deixa eu acabar de anotar. Que engenharia pros piratas, né, cara? A gente... Vamos lá. Vamos lá de mil. Mil cagar bolinha aí. Ou é melhor ir logo. Ele soltou, cara. Ele soltou, cara. Ah, não. Ô, Nate. Tá, pelo menos eu tô aqui de novo. Deve ser pro outro lado, então, que eu tenho que ir. Vamos. Tô muito focado ali, talvez é... Ah, agora deu, viu? Não tinha dado. Ai. Meu Deus, o sino tá lá fora, viu? Tem que arrumar o ponteiro, né? Não. Tem que arrumar o ponteiro pra poder passar pelo ponteiro. E aí? 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 Vambora. Nossa. Isso sim é uma bela vista. Não, 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 não. Nossa. Isso. Isso o cara... Isso o cara... Isso o cara precisava voltar, Nate. Meu Deus. Ui! Eu acho que eu tô começando a ficar velho, porque antes eu não tinha essa coisa assim de... Eu não sei se é porque o gráfico tá muito mais realista. Dá frio na barriga, sabe? Ó. Aí tá você. Ah, o sino do Wave. Olha lá que legal, cara. Tem o símbolo de... Eu só espero que você esteja bem, Sam. Ah. Aqui não é. Tem uma porta. Ok, Sully, consegui. E eu escalando. Isso vai ser muito... Viu? Viu? Sully, cuidado aí! Claro, foi o que aconteceu. Desculpa, a alça quebrou. É, tenta não derrubar mais nada na minha cabeça, ok? Vou ter que tocar manualmente. Ah, não, cara. A quinta série bate. A quinta série bate, cara. Não, 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 não. Ai. Vai, vai. Vai. Sobe, sobe. Sobe, sobe. Meu. Deus. Quebrou tudo, cara. A torre. Cadê o sino? Meu Deus. É isso ali. Ah, merda. Pelo menos consegui abrir a porta, né? Era uma forma de fazer. Tudo tranquilo? Eu não sei. E aí? Surdo. Vamos. Surdo. Vamos ver o que o Avery guardou pra gente. E aí? Estou surdo. Não sei quem sou. Certo. É. Ei, olha. A moeda. Você quer? Claro. Por que não? É, vamos ver o que tem lá embaixo. Torcendo pra achar pilhas de ouro e joias. Sam, finalmente. Você tá bem? Vasculhei a minha torre. Não achei nada. Bom, a gente tá no lugar certo, sem dúvida. Pode vir pra cá. Tá falando sério? Tá, tô indo pra ele. Ele tá vindo. Que bom. Eu dei uma aumentadinha na qualidade pra gravar em mais bits. Não sei se vai dar diferença aí no vídeo de vocês. Eu imagino... Esse é o vídeo que tem mais bits. Depois eu vou dar uma olhada. Se você notar a diferença, me avisa. Se você notar a mesma coisa, me avisa. Olha a iluminação disso, cara. Ih, agora tem aquele puzzle. Os fundadores. Fundadores de quê? A pior caça é o tesouro da história? Os símbolos do Avery e do tio. Tá. É, mas são um pouco diferentes. É, eles têm esses padrões de estrelas. Eles giram? Mas pra qual caminho será que eles vão? Tá, esse aqui ainda é tranquilo. Ok. Vamos dar uma olhada? Tá. Só um instante. Mais símbolos piratas. Adam Baldrige, Anne Bonny e... Christopher Condon. O que diz? Essas são muitas trocas. Vamos ver onde aquela porta dá. Ainda espero achar um tesouro aqui. Nós somos dois, então. Adam Barrett. Olha, eu tinha razão. Baldrige, Bonny e Condon. Excelente. Mas por que eles estão aqui? Tá, aqui tem uma... Vamos descobrir. Aqui tem uma estrelinha pra cima. Uau. Aquele bigode. É quase tão pior essas estrelas. Elas são como aquelas nos símbolos do Avery e do tio na outra sala. Ei, você tá certo. Tá, o Adam Barrett e aí uma estrelinha pra cima. Ah, isso mesmo. O Condon foi o famoso. Aqui tá outra com o mesmo padrão. Sim, mas essa é diferente da primeira. O Christoph Condon é duas pra baixo. Sim, mandou bem. E a Anne Bonny... Passou só um rostinho bonito. Ah, Bonny era ruiva. Ó. Sim. O que você acha? Símbolos do Avery e do tio. As estrelas se alinhavam, lembra? Aposto que essas também. Tá. Ah. Três. O pirata pro lado. Pirata pro lado. Coisa pra... Dragão pra baixo. Unicórnio pra baixo. E pirata pro lado. Vamos ver. Os esqueletos. Vamos ver se é isso. Vamos ver se eu ainda tô bom. Nessa analogia. Tá. Aqui. Baixo. Baixo. Beleza. E outra entrada? É. Então, quem são esses caras? São... Ah... Eles são a... Você não sabe, né? É, tinha um monte de piratas por aí, falou? Empacamos? Não, não empacamos. Você pode... Passa o telefone. O que? Telefonema pra um amigo? Quase. É igual o show do milhão. Você tem direito a ligação. Ali. Tá. Qual que é a sala agora? Olha lá. Sabe, essas pinturas são bem bonitas. Se a gente não achar o tesouro, talvez dê pra vender elas pra um museu. Vamos achar os padrões de estrela. Ok. Só tô dizendo. Aqui, vamos levantar esse. Beleza. Valeu. Vamos levantar que esse aqui caiu. Ah, isso tá certo? Quem se importa? Bom, eu me importo. Joseph Farrell? Meu, olha a cara do Farrell. Parece que ele preferia estar em outro lugar. É que tá tocando o telefone. Alô? Ei, ainda tá na torre? Sim, eu acabei de descer. Foi a da foto que você enviou. Depois eu conto. Agora só me fala quem é quem. Bem, os golfinhos são Richard Wand. O tridente é Joseph Farrell e as duas mãos com a pérola são William Mace. Tá ótimo. Fica num lugar com um bom sinal. Eu posso precisar de você de novo. Espera, Nathan. Vocês acharam um tesouro? Não, ainda não. Mas eu tenho que entender um mecanismo aqui e eu te aviso. Ah? Ei, Richard Wand. Ele era o capitão do Dolphin. Parece que ele e o Baldrige competiam pela melhor peruca. Aham. Aham. O que a estátua tá segurando no retrato do Mace? O nome do navio dele era Pearl. Então, uma pérola? Ah, que literal. Que original. Tá, e cadê o bagulho? Porra, tá lá embaixo da pérola, cara. Lá vamos nós. Vamos lá virar agora? Tá, agora é o seguinte. Mas a iluminação aqui tá ruim. Deixei pra uma sala mais clara, cara. Que massa. Viu como a iluminação influenciou como eu tava no escuro? Detalhe interessante. Eu nunca tinha notado isso. Vamos ver. Olha. Tá. Vamos lá. Meios. Tridente. Tr... Quatro longe. É que ali tem quatro longe também, ó. Tridente pra baixo. Golfinho branco pra cima. Não, isso tá longe. Não. 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 Não sei se tá certo. Eu acho que tá errado, mas deixa eu ver. Golfinho branco, tridente pra baixo. E o outro eu vou virando, vamos ver. Golfinho branco. Vamos deixar o golfinho branco assim. Tridente pra baixo. Vamos girar esse aqui, que se for. Não. Então não é. Então vamos lá de novo. Em algum momento aqui, em alguma causa ou circunstância, eu errei. Errei não. Tá, três. Dois e mais um. Três. Que tem três. Quatro. Que tem quatro. Deixa eu ver. Eu acho que assim pro lado fica quatro. Esse aqui. Dá com esse aqui, não? Não, esse aqui, tá? Esses dois deram. Tem algum que dá dois e um? Dois e um. Acho que é esse aqui, ó. Tá branco pro lado e pro lado. Tá, vamos ver. Acho que agora foi. Branco. Lado. Pronto. Pronto. Meu Deus, tem mais um, cara. Ok. Quem temos aqui? Ah, sabe, eu tô chocado por você não conhecer isso. Eu conheço. Só vou confirmar que o Sam sabe. É que ele gosta de se sentir útil, só isso. Ah, é claro. Eu conheço dizer... Isso sem vergonha. O que aconteceu aqui? Uma tocha caiu ou algo assim. Vem, vamos ver o que sobrou. Edward England. Que cara fortinho. Yazid Al-Bazra. Ó. Ó, o Sam respondeu. Ah, olha só, Sani. Parece que o Sam não sabe tudo também. Ha. Yazid Al-Bazra. Parece indiano. Quase. Mogol. Espera, o Avery não roubou os mogols? Honra entre ladrões. Ha. Tá, como se isso existisse. Sem nome. A roupa dele parece Moura. Moura. Olha as estrelas. Mas quem é você? E agora, quem é esse? Não reconheço esse cara. Parece bem mais novo do que os outros piratas. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora que agora vai dar problema. Deixa eu vir na iluminação porque eu não quero abrir meu caderno escuro. Como é que ficou? Beleza. Eu tenho o nome de dois deles. Acho que ainda dá pra descobrir. Tá. A balança. Tá, deixa eu ver o que que isso assimila. Três e um longe. Três e um longe. Dois. Tá, mas eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver. Três. Tá. Esse aqui então. Esse aqui seria pro lado. Esse aqui dois e. Dois e um. Tá, pra baixo. Baixo. Baixo, esquerda, baixo. E aqui seria quatro. Baixo, esquerda, baixo, baixo. Tudo baixo, só o segundo esquerda. Vamos ver. Vamos ver. Baixo. Esquerda. Cabeça pra baixo. Pô, como é diferente a minha concentração quando eu faço as coisas fora do live, cara. A analogia minha fica muito mais... Sabe? Live eu fico nervoso. Fico tímido. Palavra tímido. Piratas. Só tô dizendo. Ok, temos uma. Tá, temos uma. E duas. Última. Tá, vamos ver o que ele consegue descobrir. Sabe... Isso me lembra... O que você tá fazendo? Você acabou de tirar foto. Pega aqui. Sabe, os recrutas do Avery não tinham um smartphone, obviamente. Obviamente. Logo, esse é o único jeito que eles tinham de pegar a próxima pista. Isso é uma pista? É, deixa eu ver. Voilá. Animal. Tá, isso deve ser os ventos. Alísios... É, isso aqui parece a latitude. Sim. E eu acho que tá na hora de fazer as malas de novo, rapaz. O quê? Prodeus Codlicentia. Não, não, não pode ser. Pode ser o quê? Ah, meu Deus, é tão óbvio. Nate. Como é que eu não vi isso antes? Guarda esse papinho de cientista maluco, porra. Do que você tá falando, meu Deus? Peraí. Sam, recebi as fotos. Ah, o Ife. Tô aqui de boa, ligando pro telefone do Sullivan e olha só quem atende. Tranquilo, Nate? Ei, Ralph. Há quanto tempo? Como você pegou esse número? O Sullivan deixou pra você num guardanapo? Quem dera. Só teria me custado umas doses de rum, não é? Não, não. Rolou uma grana alta pra achar vocês. É. Bom, espero que você não tenha gastado muito nesse lance do Waverly. Ouvi dizer que a concorrência é forte. É, vocês tiveram uns momentos de sorte, amor. Mas no fim, o que vai contar é chegar primeiro ao tesouro do Waverly. Haha, tá parecendo uma aposta. Oh, Nate, você sabe que eu toparia, mas a minha amiga... Bom, ela prefere reduzir os riscos desnecessários. Uau. Ralph Adler ouvindo ordens de orçamento. A que ponto chegamos? Olha, Nate, vou te fazer uma oferta irrecusável. Você larga tudo, vai pra casa, cuida da sua vida. E vai ficar tudo perdoado. Pelos velhos tempos. Mas tentador que pareça, Waverly. Eu vou te dizer que... Eu não sou do tipo que desiste do jogo enquanto tá na frente. Ok. Pro deus quadlicentia. Por deus e liberdade. Que fotos ótimas. Belo enquadramento. Você arraqueou os telefones. Você roubou minha cruz. Escuta, Nate. Se você é tão inteligente o quanto eu penso que era, vai aceitar a oferta. O que me diz? Olha, foi legal falar contigo de novo e tal, mas eu preciso atender essa ligação. Nate, mais uma coisa. Nate. O que? Você... Você sabia que os seus telefones vêm com GPS, não é? Te vejo em breve, amigo. Merda. Deixa eu adivinhar. Tem um grupo armado vindo pra cá agora. Sam. Por deus e liberdade, você sabe o que isso significa? Sam, me escuta. Se esconde em algum lugar agora e destrói o telefone. O que houve? O Rafe sabe onde a gente tá. Você tem que achar ou esconder ele? Sam? Sam! Droga. Ei. Eu compro um novo. É só ter deixado o telefone ali, né? Ou ter desligado? Pra que quebrar? Loucura, hein? Se bem que depois eu poderia usar de novo, né? Vambora, vambora. Tá. Ó. Sali. Acho que é a Torre do Sam. Ih, já estão bombardeando. Com certeza é a Torre do Sam. Vamos. Por aqui. Desculpa. Com licença. Esquisa uma. Acha que o Rafe chega aqui em quanto tempo? Não vamos ficar pra saber. Foi mal, cara. Vamos. Aqui embaixo, Leite. Leite! Já chegaram, ó. Nossa, mas chegaram rápido, hein? Vieram de avião. Ó, que massa ficou essa pasta. Boa! Vou pegar a armadilha. Ai! Só não, acerta a minha linguiça. Ó, que louco, velho. Tá bonito o jogo, tá? Ó, ó. Moendo a carne. Que dúvida. Ai. O caminhão foi embora. Fora, caminhão. Rola, rola, rola. Boa, boa, boa. Vamos subir. O que é isso? Você se divertiu? Sobe, sobe. Não pode vencer. O que é isso? Tem um cara atrás, velho. Eu achei que era o Sunny. Ó. Eu vou salvar. Agora já o cara. Tá matando o Sunny, velho. Cara, eu te protejo. Que perigo, cara. Eu achei que era o Sunny atrás de mim, cara. Fora, Sunny. Ó. Ó o furo no vidro. Vamos continuar descendo. Maravilha. Nem, tem mais dentro. Sim, eu tô vendo, Sunny. Eu tô vendo, Sunny. Pega o atalho, pega o atalho. Quase fumo, cara. O cara andou errando bala, mano. Sai, eu não aprendi. Vamos lá, Sunny. Ih, velho. Oh, cuidado. Vamos lá pela barraquinha, tio. Ah, pegou o atalho. Esse não apropela ninguém. Vamos lá. Meu Deus. O cara não erra bala, mano? E dá-lhe roupa, velho. E dá-lhe roupa. Segura aí. Meu Deus, caralho. Você que disse que o time vai descer. Nossa. Ficão que é passando. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma... Fazer aqui, deixa eu ver. Não, não vai ficar legal. Que ótima ideia é essa? Quer dirigir? Não, você tá indo bem. Viu? Consegui. Eles não desistem. Olha lá, apoiar. E aí, pra onde agora? Você ali. Certo. Por aqui. Para, 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 para. Alé, é de canto. Vamos ao faro daqui. Não, não era ali, não. Ah, eu só vou... Eu só vou... Morrar por aqui. Morrer, morrer, morrer. O que que eu faço agora? Pela escadaria. Pela escadaria. Lá vamos nós. Uou! Meu amigo. Cara, o Wraith quer mesmo acabar com a gente. Acha mesmo? É. Defistamos eles. Ei, Nate. O quê? Nunca mais podemos voltar para essa cidade. Mais uma para a lista. Ah, mano, é sério, velho. Para a direita, para a direita. Espera, espera. Fica, filho. Deixa comigo. Deixa comigo. Deixa comigo. Eu não gosto disso. Meu Deus, cara. Meu Deus. Estamos perto. Vamos procurar o Samp. Ei, acho que é ele. Olha lá. Ah, o Samp está fugindo de motocicleta. O que acha que eu estava fazendo? Chegamos até ele. Eu sei lá. Continua seguindo o componho. Cara, não mandaram gente suficiente atrás de nós. Olha, estamos vivos. Então, acho que não. Bora, bora. Que massa, cara. Ah, droga, droga, droga. Ai, é possível ir para cima. Estou passando. Meu amigo. Meu amigo. Agora. Esse jogo é bom, cara. Aqui eu me esqueci. Ai, me tirou o Really. Não. Que isso? F Brigou? Ah, gang. Ai. situationister. Alyssa. Cara, eu vou sair de личности. Ai. Ai. Oi, mãe! O cara, errou ali, errou ali o dinheiro do bagulho, velho. O cara, errou ali. O cara, errou ali. O cara passou um milhão, cara. Meu nome é Zecapa, irmão. Que mentira, cara. Ai, cara, o jogo é bom, mas é uma mentira, acabou o balão. Meu Deus. Vamos, vamos. É, não é tão mentiroso porque a bala é infinita. É, não é? É, não é? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Eita, eita, eita. Ah, o cara vai me agarrar. Caramba, olha o tanto de moto, cara. Isso mesmo. Solta! Solta! Que arroz, não é? E aí, mano? Fica mais perto. Estou tentando. Ok, ok. Sobe aí. Sam, entra no maldito carro. Eu sou mais rápido. Não discute. Cuidado. Ai. Deixa eu bater uma foto disso aqui que eu achei massa. Tenho que dar fora. Tenho que dar fora. Vai, vai. Aí, agora. Aqui embaixo. Impossível de sobreviver depois disso. Oh. Isso não é bom. É, 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 é o Nate Rambo, cara. Meu Deus, não é o caminhão de novo, cara. Ah, essa aqui ficou mais massa. Essa aqui vai... Eu acho que essa aqui vai ser... Acabou. Ó. Que jogo bonito, velho. Pô. Jogar no PC é outro mundo, né, cara? O videogame sempre tá atrasado, cara. Os caras fazem o jogo, mas... Ah, esse aqui ficou... Não era o que tá muito bom, hein? É, é. Ah, esse aqui também ficou... Pô. Essa aqui tá difícil, cara, saber qual thumb Vou colocar, cara, tem altas Nossa Fazer o descido Ó, essa aqui também vai ficar legal Sim Ó, essa aqui também ficou legal Tá Vamos sair daqui E copa, motel Tá, acho que a barra tá limpa É, beleza Por Deus e liberdade Até agora não falaram o que que é Pro Deus, quadro lhe sentia Isso parecia um código simples Por Deus e liberdade é o maldito lema deles Referências ao paraíso, como não vimos Vejo que fizeram as pazes E mais do que isso Achamos libertália Liber, liber o que? Libertália Parece que a Avery fundou a lendária colônia pirata Tá, mais pra utopia pirata Certo, mas e o tesouro? Segundo a história Esse lugar era abrigo seguro pra centenas Talvez milhares de piratas E eles compartilhavam tudo Propriedades, recursos E mantinham o tesouro em um só lugar Certo Então, onde é esse santuário pirata comunista? Bem aqui Nessa ilha No nordeste da Baía do Rei E Rafe tem uma cópia disso Sim, mas quando o Rafe decifrar tudo Já estaremos a caminho de libertália Tô dizendo Aquele tesouro É uma mara Oh, merda A mentira tem perna curta Como vai o trabalho na Malásia, Nate? Parece que está fora de rota Helena Não é o que parece Sério Porque o que parece é que Vocês estão procurando o tesouro enterrado de Henry Avery E pelos soldados da Shoreline por toda a cidade Aposto que não são os únicos procurando ele Tá bom Eu acho que é o que parece Mas posso explicar Vai parecer maluquice Tenta Pra começar Esse é Sam Sam Drake Meu irmão Oi Desculpe Eu achei que ele tinha morrido numa cadeia panaminha Mas obviamente eu estava enganado Ele esteve preso lá por 15 anos por minha causa E o cara que soltou quer muito dinheiro O único jeito de pagarmos a dívida É com o tesouro do Avery Mas a boa notícia é que é Shams Está numa ilha perto da costa Ah, chega Alguma vez Existiu Algum trabalho na Malásia? Ah, certo Calma, calma, Helena Espera Eu não te entendo Olha, eu queria te contar Quer saber? Chega Não, eu queria Mas como? Sei lá Falando Tinha que te proteger Isso é mentira, Nate Você não tinha coragem de me encarar De novo Eu sabia que reagiria assim Como você reagiria? Mentiu pra mim Por semanas Se morresse, eu nem ficaria sabendo E agora você tem um irmão Caramba Quem é você? Vamos Sou eu Vamos, sou eu É diferente dessa vez Ah, Deus Preciso salvar ele Eu nem me importo com o tesouro A sua cara quando você entrou nesse quarto Se parou de mentir pra mim Deveria parar de mentir pra você mesmo Tenho que pegar um avião Coitado Triste, né, cara? Então faz o que tem que fazer Hum, esse faz o que tem que fazer, cara Ei O que tá fazendo? Vai atrás dela Não terminamos aqui Talvez devêssemos O que tá falando, hein? Que talvez tenha um jeito melhor de salvar o Sam Tipo? Tipo uma identidade nova Nós Escondemos ele em algum lugar Ele ficou 15 anos na prisão Não vai se esconder agora Tá, beleza Vai atrás da sua esposa O Sam e eu vamos pra Libertália Sem mim? Qual é? Vocês vão acabar morrendo Sério? Garoto, eu já tenho feito isso há muito tempo Eu acho que sou capaz de ajudar É, e você quer ajudar? Sullivan Então fica de olho nela Caramba, ele brigou com o Sun ainda Precisa de alguma ajuda? Eu tô bem Só faz as malas A situação ficou Começou bem, né Sobreviveram aquele apocalipse Tu vê que ele não se abalou Pela perseguição do Wraith Nada mais Envolveu a mulher Episódio 12 No mar Envolveu a mulher Ela tá até agora desconeada Diga Terra vista O que acha, hein? Bem legal Assume o leme um pouco Sabe? Toda essa correria de sobreviver por um triz Acho que a gente não teve um momento Pra relaxar e apreciar Como a gente chegou tão longe Né? Sigue parves magna Sigue parves magna É Escuta, irmãozinho Sei que ela vai entender Voltando com um tesouro desses Qualquer um entenderia Eu não sei Acho que eu já Fiz isso vezes demais Essa imagem do videogame Que é cagada, né Tipo, assim, né Você joga no computador Renderizado Pessoal, então Esse foi nosso Sexto episódio Espero que vocês tenham gostado Não esquece Verifica se tu deixou o like Às vezes ali naquela correria Tu acaba não deixando o like Tô curtindo muito fazer essa série Eu espero que vocês também Feedbacks tanto negativos Quanto positivos Estarei aqui de peito aberto Pra receber e tentar melhorar pra vocês Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau